Música Olá, a defesa do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, solicitou ao Supremo Tribunal Federal que paralise as investigações movidas contra ele na Operação Lava Jato até que ele termine o seu mandato em fevereiro de 2017. Tudo isso porque essas investigações podem acabar levando à cassação do mandato de Cunha. Agora esse processo vai ser encaminhado para a Procuradoria Geral da República, vai ser analisado pelos ministros, logo depois vai ser colocado em votação no Supremo Tribunal Federal de forma conjunta. Vale lembrar que a Procuradoria acusa a Cunha de ter desviado, recebido como propina, 5 milhões de reais em uma das operações envolvendo a Petrobras. E aqui em Salvador a gente continua falando sobre as eleições de 2018, todo esse burburinho movimentando a candidatura, a possível candidatura de ACM Neto ou não à Governadoria do Estado. Dessa vez quem resolveu se manifestar foi o governador Rui Costa. Rui disse que não se preocupa nem com as eleições de 2016 e nem com as eleições governamentais de 2018. Rui disse que a única preocupação dele é trabalhar. Outro que falou sobre o assunto foi o atual senador Otto Alencar. Otto disse que não vai participar das eleições e que não tem nenhum interesse em disputar com a ACM Neto. Parece que o caminho do prefeito continua livre para ele continuar o mandato na Prefeitura. Agora resta a gente esperar as cenas dos próximos capítulos no cenário baiano da política. Mais informações acesse o site bolcaonews.com.br. Até amanhã. Música